Eu vim no supermercado para vender e achei tão bonita a capa que eu pensei, ah, vou levar para interter meus filhos enquanto eu concluo a minha dissertação. Aí, para minha surpresa, quando eu fui passar de noite em casa, gente, eu fiquei apaixonada pelo cenário, pelos personagens, pela riqueza de história. Então, o primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal, é um dos meus favoritos, porque antes disso não tinha nada, foi tudo criado. Eu quero mostrar para vocês a minha coleção, então, vou começar pelos livros que todo mundo tem. Todos os fãs de Harry Potter têm que ter os sete livros e, pior, não só ter, mas ter lido um por um, página por página, linha por linha, porque isso sim é ser fã. Aqui tem uma caixa que eu ganhei da minha irmã, onde eu guardo os sete livros. Não sei se está na sequência, mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Os sete livros também aqui dentro, certinho. Uns mais gastos, outros menos gastos, porque meus filhos também começaram a ler, que bom, né? Eu acho que é uma história muito bacana. Olha que bacana que a minha irmã me deu de presente para guardar os livros. Então, assim, ó, o bom de ser fã é que os parentes, os amigos, sabem que você gosta e começam a dar coisas para você, né? Então, essa aqui é a minha caixa onde eu guardo os livros do Harry Potter. Muito legal. Ah, inclusive a minha irmã aceita encomenda, se alguém quiser uma caixa dessa, desse tamanho, se ela conseguir encontrar ainda, ela pode fazer sobre encomenda. Depois eu posso pôr o link dela aí embaixo para vocês verem. A minha irmã trabalhava há um tempo, acho que ela trabalha ainda com madeirinhas, caixas de madeira MDF, então ela me deu esse aqui também, ó, controle remoto. Aí eu coloquei a figurinha e eu pedi para ela fazer as cores da Grifinória, também presente para a minha irmã. Agora os filmes. Todo fã de Harry Potter tem a coleção. Então, eu, quando eu comprei o VHS, depois eu comprei esse aqui. O bom é que eu comprava sempre uma loja americana e sempre tinha uma promoção, que vinha alguma coisa de brinde. Quando eu comprei esse aqui, eu dei de brinde esse boné. Tem até hoje. Aliás, é do meu filho, né? Então, esses aqui, e são três, né? Os três primeiros. Depois dos outros eu tive que comprar russo, porque... Ia sendo lançado cada ano, ou cada dois anos, era lançado um. Mas não vou mostrar um por um, que todo mundo tem. Esse aqui não é novidade. Aí os joguinhos. Ah, desculpa. Tem esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei a coleção completa, né? Bem mais fininha. Aqui tá os oito DVDs. Muito legal essa coleção. A coleção, acho que tem mais pessoas que compraram. É muito boa pra guardar, tá completinho. Todos eles. Sete, duas partes. Esse aqui, legal, que são seis DVDs. Então, o segundo DVD é sempre joguinhos. Tem bastante joguinhos. Eu brinquei muito com isso. Muito legal. O primeiro é... O primeiro é a Pedra Filosofal, pra computador. O segundo é a Câmara Secreta, também pra computador. O terceiro é o Prisioneiro de Azkaban. O PC. É bem legal. Até hoje. Quando eu tenho tempo, eu jogo. O quarto é o Cálice de Fogo, joguinho. O quinto é a Ordem da Fênix, PC. Aí, o sexto é o Unigma do Príncipe. Pra PC. Aí, o sétimo. Já foi lançado o Xbox. Aí, meus filhos compraram o um e o dois. E o bom disso é que meus filhos gostam até hoje, né? Então, eles me ajudam a incrementar a minha coleção, porque eles também curtem. Inclusive, eles já passaram por todos. Conseguiu chegar no final de todos os joguinhos. Eu parei no primeiro, no segundo. Sei lá, mas não consigo passar adiante. Então, comprando essas coisas na loja americana, de vez em quando vinha brinde. Então, isso aqui é brinde. Comprava, né? Na loja americana. Na internet. Tem muita coisa pela loja americana. Isso aqui também foi brinde. Então, eu estive agora recentemente em Orlando, visitando o castelo, que era o meu sonho. E eu não precisei comprar muita coisa, porque eu já tinha, ó. O pessoal comprando, né? Bem legal. Deixa eu botar. Para quem não viu o vídeo que eu fiz sobre as comprinhas da Dior Orlando, tem bastante coisa interessante para quem vai, né? Para pegar dicas. E aí eu falo os preços das coisas. Bom, gente. Então, eu vou mostrar o que eu comprei na Irmão Orlando. Comprei o feijãozinho de todos os sabores. Comprei essas balas do gelo de mel. Muito bacana. Muito boa. Comprei o tal soco de abóbora por causa da garrafinha, mas é muito doce. E ele é meio cítrico, sabe? É... O meu filho adorou. Eu não gostei, não. Muito doce. E tomei a tal cerveja de manteigada, né? Tinha que provar com a cerveja de manteigada. Veio o paneco para lembrança. Comprei a varinha do professor Severo Snape, que ele é o meu personagem favorito. E pretendo voltar lá depois que o peco diagonal estiver pronto. E aí eu compro outra varinha. Eu quero ter a do Alba do Moedó. Essa aqui é do Severo Snape. Ela é toda trabalhada. Bem bonita. Então, a varinha foi comprada direto do parque. Uma preciosidade. Eu tenho um caderninho antigo. Olha, da Unida Fênix. Meus filhos começaram a desenhar. Naquela época. Aqui eles escreveram todos os feitiços. Olha que bacana. Acho que eles gostavam também. Então, eu assumo que sou fãzinha dos filmes do Harry Potter. Aqui ele fez uns desenhos. É legal. Isso aqui é tudo no meu filho. Fã do Harry Potter. Bom, continuando então. Roupa, né? Eu estou usando essa camisa que era do meu filho. Comprei para ele, mas agora não serve mais nem, não. É a Armada de Dumbledore, que tem o nome dos alunos que fizeram parte da armada. Atrás. Não sei se dá para ver. Está para ver. Harry Potter. Eu queria muito comprar uma camiseta lá, mas não consegui. Aí vocês olham lá no vídeo sobre comprinhas de Orlando, dos parques de Orlando, que eu explico porque eu não consegui comprar a camiseta lá. Comprei lá no parque, no meu nome, né? Que eu fui em Nória. Tinha que comprar. Para virar tempo, porque eu estava doida para virar tempo. Eu queria muito usar como gargantilha, uma gargantilha, mas é muito grande, vai ficar para a próxima vez. Quando eu for lá de novo, vai comprar o menor. E eu decorei uma festa de aniversário do meu filho com o tema Harry Potter. Aliás, dos dois filhos que completaram sete anos, eu decorei a festa. Tem essa revistinha, tem mais umas perdidas por aí. Tem um livro do Harry Potter muito bom, que estava lendo, eu não sei onde que eu botei. Depois eu, ó, uns álbuns. Acredita que eu, ó, mandei vir as figurinhas que faltam, ainda não colei. Só para ter o gostinho ainda de colecionar. Muito legal. Esse aqui é o passo dois. O príncipe, está tudo fora de ordem, mas está completinho porque eu mandava vir as figurinhas faltantes. Então, a língua do príncipe, a ordem da fênix. O príncipe completo, o cálcio de fogo completo. Esse aqui é o primeiro que lançado, isso é uma relíquia. E, claro, eu não comprei, né? Na época eu não era assim tão fã que eu queria gostar. E a minha sobrinha comprou e ela não preencheu. Quando ela me deu, já tinha passado o prazo de comprar figurinhas, daí eu não comprei a figurinha para trocar. Eu queria fazer uma festa com o tema do Harry Potter. Aí eu dei para o almoço da loja, para fazer um painel. Ah, tá aí, aqui tem um... Tem uns livros, revistas. Tudo que eu pedi aguardar. Muita coisa eu fiquei fora, né? Muita coisa eu guardei. Livros, revistas. E aí, Mendes, arruma ali, ó. Que eu derrubei, o que eu quero mostrar? Tá falando muito baixo. Não? Vai ver como que ficou. Fica ótimo o som da minha filmadora. Recreio. Essa aqui. Esse aqui é outro pôster. A revista. Essa aqui. Mas eu fiquei com uns envelopesinhos, figurinhas. Vou guardar. Algumas revistinhas que eu comprei para os meus filhos. Para descolorirem. Bem legal. Tem desenhos bonitos? Deixa eu ver se eles descoloriram. Acho que não. Vou guardar para os meus netos. Olha aqui, ó. Aqui já tem meus coloridos. Vou guardar tudo para os meus netos. Aqui. Desenhos bem bonitos. Tem muita coisa para colorir. Esse aqui é o outro. Olha que bonito. Castelo. Falar em castelo, meu pai, quando eu fiz 50 anos, que meu pai me deu um castelo que ele esculpiu. Muito lindo. Eu vou mostrar. Vou botar uma foto para vocês verem. Basta que eu comecei a guardar as coisas. Eu pegava da internet. Tem muita coisa aqui. Helicóptero. Algumas notícias da época. Essa foto eu adoro. Muito, muito de raboar. A vista de raboar. Muita gravura eu tirei da internet. E entrei na minha casa. Para guardar. Aqui tem a lembrança de aniversário dos meus dois filhos, quando eles fizeram 7 anos. Aí eu fiz essa lembrança dos dois. Um fez 7 anos em 2004, e o outro fez 7 anos em 2007. Foi muito bonita a decoração. Eu gosto muito dessas gravuras. Tem o ar com bastante carinho. Todas elas eu consegui na internet. Não sei se ainda estão disponíveis. Essa aqui que tem uns bem pequenininhos. Ah, o Snape, que eu adoro o Snape. O Snape. Aqui tem decalpes. Um pacote de figurinha. Figurinhas repetidas. Então, esse aqui. Olha que bacana esse aqui. Eu sou fã do Alan Ritma também. Então, tem umas gravuras do Alan Ritma. Eu consegui na internet. Ah, gente, olha que bacana que eu guardei, ó. Um saquinho de lembrancinha do aniversário dos meus filhos, ó. Que eu fiquei com um saquinho pra mim. Pra lembrança. Menino. Menino e tal. Eu sou fã do Alan Ritma. E, aliás, desempenhou muito bem o que eu disse. Você vê, o Snape. Aqui, ó. Aqui, o Repórter de Jornal também. Notícias de Jornal. Menino Joguinho. E aqui, o Tril. A assinatura deles é muito mais velha agora. A assinatura deles maior. E aqui, ó. Aqui, ó. O autônomo deles. O sal de chocolate. Continuando com as figurinhas, teve um álbum. Deixa eu ver qual que é. Qual é a ordem da Fênix? Teve esse aqui? Não, o Cato de Fogo. O Cato de Fogo vinha com essas figurinhas especiais. Aí eu tenho que conseguir o Tril. Rony. O Henry. Aí eu consegui achou. Ó, tem um Rony repetido. Se alguém precisa dele, quiser. E esse aqui. Esse dele. Esse aqui. Figurinhas repetidas. Tem várias. De vários álbuns. De repente, se alguém falta alguma figurinha, não é legal de trocar, né? Porque, às vezes, eu tô com uma figurinha aqui que serve pra completar o álbum de alguém. Então, é só mandar um comentário ali dizendo qual o álbum, qual figurinha que eu posso procurar. Enviar pra vocês. Eu fiz o aniversário dos meus filhos. Eu comprei os bonequinhos pra enfeitar a mesa lá. Os Rony. Não são muito bonitos. Eu não encontrei muita coisa naquela época. Aqui no Brasil era tudo difícil de encontrar. E assim tava começando o sucesso. Então, eu consegui comprar esses bonequinhos. A minha Rony tá toda quebrada, né? Tá faltando braço. O réu ele tá muito inteirinho. O óculos. Ele vinha com a vassoura. A vassoura sumiu. E o Rony. A capa. Muito legal. Você é menino? Engraçado que teve um dos últimos lançamentos de filme que teve aqui no cinema aqui da minha cidade. Aí eu ia ir com essa capa e meu filho resolveu ele ir. Eu ia ir igual. Eu tô nem aí. É legal essa capa. Assumida. Eu sou assumida. Sou fã assumida do Harry Potter. Com a capa. Pegar a varinha. Essa gravata aqui. Foi difícil encontrar porque não tinha, né? Foi a mais parecida que eu encontrei. Pra completar a roupinha do aniversário. Aí por falar em roupinha eu acabei comprando uma Barbie a sua barbinha. E pedi pra minha costureira fazer a roupinha pra ela. Só que a capa eu comprei pronta. Só que não ficou nada parecido. Então eu vou ver se eu compro tecido dessa cor. Aqui. pra poder fazer pra fazer uma capa melhor pra ela. Por enquanto ela tem meia calça e a roupinha de uniforme. Então falta trocar a capa e a gravatinha. Fica mais parecida. ela tem um saquinho que vieram de xadinhas. Esse aqui veio a varinha. Eu estive olhando vídeos de outras pessoas e achei bem legal aqueles legos de montar. Tem da casa do Rony tem do Castelo tem do Hagrid Tem outros que lá na na loja do Harry Potter eu não encontrei nada. Acho que não sei se tem que ir no parque da Lego pra encontrar mas eu pretendo comprar. É muito bacana aqueles joguinhos de armar. Eu comprei dois livros esse é muito legal. Bem com verra boa um 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 para verras e um poste um e um e um 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 e um um e um e Vamos tentar mostrar o vídeo para vocês. 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 Aqui a mesa, bastante fritada. Aqui. Sete anos. A decoração da Grifinória. Vamos tentar mostrar o vídeo para vocês. Vamos tentar mostrar o vídeo para vocês. Vamos tentar mostrar o vídeo para vocês. Uma das bonecas que eu encontrei na internet. Muito linda. Tem uma. Dermione que é incrível. Aí eu fui comprar e não tinha mais. Tinha se esgotado. Então quem tiver essa peça para vender. Quem quiser vender. Só deixar começar aí que a gente negocia. A partir daí que me deu a ideia de ir comprar uma Barbie e vestir a Barbie. A roupa Dermione. A roupa Dermione. Essa daqui está perfeita. Eu não encontrei para comprar. Olha que bonita. Uma pena que lá no parque não tinha para comprar. Podia ter né. Olha essa aqui. Parece ela mesmo. Mas é uma boneca. Muito show. Queria muito comprar. Perfeição. Olha bonecos. Aqui é uma Barbie mesmo que estava à venda. Da M.O.R. Mas muito feinha. Não parece nada. E ali a J.K.R.O.G. É uma homenagem que ela recebeu. Fizeram a boneca dela. Mas eu acho que foi edição limitada. Deve ter se descortado em pouco tempo. Muito show. Eu estou tentando aprender a tocar a música do Harry Potter. Está bem complicadinho. Mas é mais ou menos assim. um. Eu comprei alguns quentacabeças, mas ainda guardo como relíquias do Harry Potter. Quando eu aumentar minha coleção e tiver mais coisas para mostrar, eu faço um novo vídeo para vocês, ok? Obrigada por assistir. Tchau!